Posso contar um calzinho pequenininho? Veio o casal, o pai, a mãe e o gurizinho para a Feira do Livro. Vieram lá de Viamão. O homem lia uns poemas do Jaime Caetano Brown, que mostrava sua alma gaúcha. E ela lia uns jornaizinhos da igreja e vão buscando por aí. Mas vão levar o guri para o guri ter cabeça. Na República da Letra o guri vai crescer. E aqui foram se ficando e o gurizinho arteiro vai, olha tudo, vê tudo. E se perde. Aí o gurizinho chega perto um guarda, puxa o casaco do guarda e diz Seu guarda, o senhor não viu um homem de bombacha e uma mulher de vestido floreado sem um gurizinho que nem eu? Não é uma maravilha? Isso é a poesia do caos. Peritão que eles contem uma pequena história. E é para eles dizer que essa é uma coisa... Faz parte da combuta do escritor Luiz Coronel contar causos gauchescos em encontros de amigos e até em solenidades. Mas no discurso de abertura da Feira do Livro, preferiu um tom mais sério e crítico. Nós, os escritores, somos súditos do mesmo reino, pássaros do mesmo ninho, índios da mesma treino. Escrever só se justifica quando o que escrevemos corre por nossas leis. Escrever para emocionar os outros e a nós mesmos. Escrever sabendo que as únicas palavras perigosas são aquelas que não dizem nada. Escrever consciente de que a função da arte é ser, ao mesmo tempo, encantamento e depolimento sobre a condição humana. Está aí, Samuel. Obrigado. Olha aí. Muito bom para o senhor. A gente também está ali no programa de aula. Os dois momentos distintos mostram um pouco da personalidade do patrono da 58ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Formada em Ciências Sociais e Direito, Luiz Coronel é também publicitário e já editou 52 livros de poesia. Se perguntar qual é o banquinho que eu sento melhor, é quando eu escrevo sobre o Rio Grande do Sul. A infância é a verdadeira pátria do homem, dizia o Balzac. Eu tenho uma memória de Piratini, meu padrasto tratorista, memória de Bagé, uma cidade de fronteira. Então eu conheço a maneira do homem falar, o homem do campo. Eu conheço esse lado espanhol da alma gaúcho de fronteira. E isso renasceu com muita força em mim, quando nos anos 70 comecei a escrever letras de milongas. Depois vieram outros livros, a cartilha Farroupilha, a história da Revolução Farroupilha, toda ela contada num grande poema. Eu estou escrevendo um cronista inesperado, que é uma viagem arranhada, dolorida, mas que eu torno divertida. A minha infância, ao menino que perde o pai aos dois anos e meio, que vive entre os tios, todas essas fábulas. E como diz o Gabriel Garcia Marques, mais importante do que o que tu contas é a maneira que tu contas. E aqui vem o sacrifício de se deitar, levantar da cama, voltar, apagar, escrever de novo, até que tu ache que o texto ganhou a melodia das palavras, a riqueza das imagens. Olha aqui quem vai ganhar um livro, olha aqui que maravilha, olha aqui que eu vou ganhar. Ei, pega, mostra aqui pra ele da cama, olha, mostra pra ele o livro, olha aí, minha nova leitora.